Só te derrubar O que é isso? E eu quero vir Agora eu tô lá com Deus Apo na rapó Apo na rapó Apo na rapó Esse tempo é São Jamiá Isso nem terá data Terá tudo nem data Toda o cara Eu vou tratar Como é ser nem data Ele fala Eu não sei nem data Coz faz Tem até a vida Eu vou tratar Apo na rapó Apo na rapó Apo para Apo na rapó Tem que saber O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.